Olá, tudo bom? Hoje eu vim dar uma dica mais prática pra sua cozinha, tá? Bom, vocês sabem que eu tô nessa onda mais saudável, né? Então é uma época que eu começo a comprar mais salada aqui pra casa, tá? Só que eu compro esse tantão de salada aqui e só eu como aqui em casa. Então é difícil você fazer durar as folhas durante muito tempo na geladeira, né? Então eu vou mostrar como é que eu faço pra que elas durem mais, tá? Eu primeiro lavo, né, as folhas uma por uma, coloco de molho. Eu não sei como você desinfeta a sua folha, mas eu gosto de utilizar esse produto aqui, ó. Clorinho, tá? Como eu compro pouca salada e faço isso aqui a cada 7, 10 dias, eu uso isso aqui que vende no supermercado, tá? Você coloca uma pastilhinha que vem aqui e deixa de molho 10 minutos? 15 minutos, né? E elas estão desinfetadas, tá? Depois que elas estão desinfetadas, você passa uma aguinha. Vou despejar a casa. Passou essa aguinha, o que eu faço? Vocês conhecem isso aqui, ó? É uma centrífuga de salada, né? Você coloca as folhas aqui dentro. E aí você vai secar as folhas. Isso é bem importante pra que elas durem mais tempo, tá? Não é frescura, não. Você vai secar. É bem legal, ó. Parece uma pintadeira. Assim, tem que ficar igual de máquina de lavar, né? Ó, e aí, ó, o que acontece? A água que tava na folha ficou aqui no fundo, vou jogar fora. E as folhas ficaram bem sequinhas, tá? Com as folhas bem sequinhas, o que eu faço? Eu vou arrumar um pote bem grande, tá? Eu gosto de utilizar esse assim, tá? Que é um que eu tenho aqui em casa, que ele é grandão. Dá pra botar todas as folhas. E aí eu faço isso tanto com alface, com agrião, com coentro. Tudo que eu gosto de usar em salada, né? E aí você vai fazer camadas de papel toalha. Assim, ó. Você forra o fundo do pote com papel toalha. Ele tem que estar bem sequinho, tá? Aí você vem colocando camadas de folha. Essas folhas sequinhas que a gente passou na centrífuga. Tá? Ó, faz uma camada de folhas. Tá? E aí você vem com o outro papel toalha. E assim você vai fazer até completar o pote. Entendeu? Vai fazendo outra camada de folha, outra camada de papel toalha. Outra camada de folha, outra camada de papel toalha. Uma coisa importante desse pote é que ele tem a tampa hermética, tá? Essas tampas assim que tem esse silicone em volta. Porque aí, ó, esse daqui, por exemplo, olha como ele fecha bem. Ele fica bem travadinho, tá? E isso aqui eu vou guardar na parte de baixo da geladeira. Na parte que não é tão gelada. Tá? Porque as folhas devem ficar lá. E aí, quando você guarda assim, olha, as folhas ficam crocantes assim durante uns sete, nove dias. Dura bastante tempo, viu? Você já fazia isso na sua casa? Já conhecia? Coloca aqui nos comentários. Eu quero ver como é que você faz na sua casa também. Tem algum jeito diferente? Divide com a gente. Tá bom? Um beijo. Tchau. Tchau. Tchau.